O Imortal ressurgiu das cinzas e tá na final do gauchão. O Inter se lascou, Chicó. Ganhou, mas perdeu. É, esse ano vai ser complicado puxar póla em Colorado. Primeiro jogo foi 3x0 pro Grêmio, lá no Beira-Rio, João. O Inter precisava fazer bem uns 15 pra ir pra final. É, mas passou longe. Ainda mais enfrentando um goleiro inspirado. O Grêmio não queria saber de vantagem, não. E mandou dois tirambaços. O Saci tava era descalibrado. Será que tava mesmo, João? Ó pra isso. Candidato a gol, Iscas. Ela bem que podia patrocinar a gente, né, era, Chicó? Era mesmo, pra seguir o exemplo da 1xbet, que é top demais. E falar da 1xbet é muito fácil, porque tem campeonato do mundo todo pra você apostar. Tem futebol, vôlei, basquete, MMA. Só não pode esquecer de colocar o nosso código quando fizer o cadastro pra receber o primeiro depósito dobrado. Bem lembrado, Chicó. Os melhores campeonatos do mundo estão tudo na 1xbet. Link na descrição. E tu tá pensando que o Grêmio tava acomodado? Daniel como bode? Tirou no susto. Mas esse infeliz desse Breno pegou bola demais, João. O homem tava mais instigado que lutador de vale tudo entrando no ringue. Ainda teve uma confusãozinha no final, Chicó. Senão não é Grenal. E lá já. Mas não teve jeito pro Chapolin. O imortal na final do gauchão dando uma rasteira no saci. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com o vexame do Inter na Copa do Brasil sendo eliminado pelo Globo. Ficou sensacional. Clique aí.